E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS, a aeronave é o AV-8B Se-Hell, dando continuidade ao vídeo anterior que eu estava mostrando para vocês aquele problema da rampa aqui no T-O-A, vamos fazer o seguinte, para você decolar dessa embarcação aqui, o seu Se-Hell não pode ter mais de 25.250 libras de peso total, isso inclui armamento e combustível, aqui ele está com 22.900 e pouco, dá para decolar de boa, vamos fazer um teste com ele decolando com esse peso, e depois vamos fazer um teste com ele decolando com um peso de armamento, vamos ver, Vamos tentar decolar com o armamento padrão, bora lá, vamos dar um start aqui, aguarda aí Generator, 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 você está acertado com o takeoff e pronto, 1.300, QFE 2.9.93 Então, você pode ter visto ali fora, eu estou só com os dois IM Sidewinder, para você ver o peso que você está decolando, você vem aqui no menu, E aí, eu estou só com os dois IM Sidewinder, para você ver o peso que você está decolando, é o peso total, aqui ele está diminuindo por causa do combustível, então eu estou com 22.920 e poucas, dá para decolar de boa, Você decolar de boa, você decolar de boa, está vendo a marcação do peso, está vendo a marcação ali no piso, de preferência aqui, se você estiver com um pesado, por isso vamos fazer um teste, vamos decolar daqui e depois vamos colocar o peso, para ver como é que ele se comporta, É, o bico do bocal, quando você tiver saído da cabeceira aqui da pista, tem de estar com 60 graus, vamos regular aqui um setup, vamos dar um zoom aqui, está vendo aqui, 60, traz ela para cá, opa, vem, vem, mais ou menos aqui, vai, um pouquinho para trás, vai, aqui, aí você faz o teste aqui, está vendo aqui, 10, olha lá, 58, vamos colocar 60, vamos chegar um pouquinho para trás, vamos ver se a gente consegue, isso aqui é no mouse, né, só um pouquinho, opa, opa, aqui, acho que aqui dá, vamos fazer o teste de novo, 59, é aceitável, Ele, o bocal tem de estar nessa posição, quando você sair, sair, quando estiver saindo aqui da cabeceira, mas a posição normal dele é de 10, vamos ver se a gente consegue voltar para 10 aqui, opa, 12 não, 9 eu aceito, 8, 11, nossa, o trem aqui não é preciso não, vamos deixar isso aqui, 10, beleza, o que mais? É, tudo ok, tudo ok, tudo ok, aqui, se não falha a memória, tem de estar em install, beleza, depois eu volto ele para o automático, beleza, então o procedimento é o seguinte, mete, mete o pé aqui no freio, acelera tudo e deixa ele correr, quando, quando ele estiver saindo aqui da cabeceira da pista, você coloca o bocal em 60 graus, sobe o nariz mais ou menos 5 ou 10 graus, e deixa acelerando, e volta o bocal imediatamente para a posição de 10 graus ou 0, no caso aqui, né, e não esquece do flap, copiou? Vamos ver se a gente consegue fazer aqui de boa, esqueça um, um manejo só para ver como é que se decola, e aqui é porque está sem peso, né, bora lá, deixa eu ver aqui, a torre já autorizou, bora lá, deixa eu ver, flap, bocal, setup, beleza, põe o pé no freio aí, ó, e acelera, lá vai, esquece não, bocal, vai, agora, recolhe o trem de pouso, volto o bocal para 10 graus, com 0, beleza, então estamos no ar, e continua subindo, viu, simplesinho, né, vamos dar uma olhada lá fora, vamos tentar de novo, pera aí, deixa eu voltar lá, procedimentos navais, esse devia ser a sequência do vídeo, mas não tem jeito não, pera aí, deixa eu carregar aqui, beleza, vamos tentar aqui de novo, é, primeira coisa, esquece não, vamos fazer um setup aqui do bocal, vamos colocar esse, esse pino bem aqui, deixa eu só fazer o teste para ver se está com 60, 58, não, 60, manual de 60, vamos tentar 60, op, op, vai que você consegue, acho que agora dá, 59, está aceitável, e volta ele para 10, vamos ver se ele consegue, aqui, 11, 12, vamos deixar no 11, está bom demais, o flap, vamos colocar ele em install, beleza, se não falha a memória dos procedimentos, é isso mesmo, vamos tentar decolar de novo, é, deixa eu ver como está lá, como não tem aqueles, é, aquele pessoal de convés aqui sinalizando, vamos ver quando sair o próximo produto do DCS para porta aviões, vamos ver se o pessoal consegue importar aqueles bonequinhos para cá, né, bora lá, vamos subir, beleza, beleza, então a primeira coisa é o bocal, o bocal, sobe, trem de pose, flap, volta o bocal, e continua subindo, Beleza, decolamos, é, fácil, né, fácil, porque você não está pesado, né, beleza, isso aí, só uma dicasinha, pessoal, no próximo vídeo vamos colocar armamento, valeu, obrigado, foi, e aí